Canal Chakra Justo, mais um vídeo chegando pra você aqui no nosso canal. Olha só como essas galinhas estão bonitinhas. São galinhas caipiras que a gente utiliza aqui apenas para a produção de ovo caipira, né? Porque comprar esses ovos brancos aí no supermercado tá por fora. É só problema. Muito ovo estragado, sem contar também que não faz tão bem pra saúde como um ovo orgânico, né? Da roça mesmo. Aí sim, é outra conversa. E o pessoal teve dúvida, me perguntou aí como que faz pra acabar com as doenças das galinhas. Como que faz aí? Então, primeiramente, você tem que ter um conhecimento pra você saber identificar os sintomas. Porque muita gente vai lá, coloca qualquer remédio, né? Às vezes até caseiro, coloca umas cascas de árvores, alguma coisa assim. Mas não sabe o que exatamente a galinha tem. Então você tem que saber identificar primeiro. Por exemplo, se for uma coriza infecciosa, vai estar com secreção nos olhos, no nariz, vai estar espirrando. Se for, por exemplo, uma coxidiosa, vai estar com sangue nas fezes. Se for também aí, por exemplo, uma boba viária, vai estar cheio de caroço, aquelas pipocas que até fecha os olhos, fecha o bico da galinha, né? Tampa a cabeça inteirinha. Então você tem que saber o que é pra você entrar com aquele medicamento exclusivo pra aquele tipo de problema. Porque, por exemplo, se você colocar um medicamento aí pra boba viária, pra ave que tá com coriza infecciosa, não vai resolver nada. Então se você não souber identificar, procure a agropecuária onde você compra a ração, porque toda agropecuária tem um veterinário responsável. Grava um vídeo, leva lá, mostra pra ele, e ele vai te indicar exatamente aí que você tem que comprar o tipo de medicamento. E nem vai te cobrar nada, porque você já é cliente, você compra a ração, você só vai pedir uma informação e ele vai te indicar aí. Então é melhor você fazer isso aí pra evitar gastar dinheiro sem necessidade, e evitar também perder suas aves, tá certo? Então tá aí mais um vídeo pra você aqui no canal Chacra Justo. Se você gostou, se inscreva aqui no nosso canal, e não se esqueça de ativar as notificações pra você acompanhar os próximos vídeos. Compartilha o vídeo também nas redes sociais aí. Valeu e até o próximo!